Música Está aí o Jornal da Economia registrando mais um acidente aqui na Raboas Tavares, na região aqui próximo ao posto Alaska, essa curva, muitos carros aí da VOS, da concessionária que atua na região também a polícia rodoviária, nós vamos checar, vamos descer um pouco mais confirmado que aqui tinha óleo na pista, um bom trecho onde o óleo está esparramado na pista o que causou este acidente, houve um engavetamento, vários veículos participaram deste acidente por causa do óleo derramado na pista Felizmente, não temos vítima fatal neste acidente, mas foi um susto danado Inclusive, o policiava aí a concessionária jogando pó de serragem na rodovia Tem vítimos envolvidos, né? Temos aí esse Palio, também logo mais adiante um Corsa que lamentavelmente se envolveram neste acidente, felizmente sem vítima Sem vítima é fatal, né? As pessoas foram socorridas, nós temos aí a Vio Oeste trabalhando também o Corpo de Bombeiros de São Roque Você vai observando aí também, pó de serra jogado na rodovia Já que a pista estava totalmente com óleo Óleo derramado na pista O que acabou causando este acidente Acidente grave Porém, infelizmente, sem nenhuma vítima fatal Nesse momento, ó O guincho da Vio Oeste está se posicionando Para guinchar este veículo Que capotou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL